Plano 100 é a oportunidade que você estava esperando para morar no que é seu, podendo pagar em 100 parcelas. É isso mesmo. E no caso do Velásio de Verona, financiado 100% pela Caixa Econômica Federal, com todas as garantias do Plano 100, com garantia de entrega, com tudo que você precisa, e garantias da Caixa Econômica Federal também. Vou falar da localização do Velásio de Verona para você. Está próximo a Avenida Aricanduva, ao Metrô Carrão, a Marginal Tietê, CETEM e a Radial Leste ali próximo, Conselheiro Carrão, Avenida Antônio de Barros, está próximo ao Corinthians, ao Extra, ao Cândia, ao Shopping Metrô Tatuapé, Shopping Penha, o Parque do Piquiri, toda a infraestrutura da região para você morar. Você vai estar na Avenida Celso Garcia, 5885, no Tatuapé, o endereço do Velásio de Verona, tá? Você tem na parte de lazer churrasqueira, playground, salão de festas, praça central, área de recriação, central de PABX e muito mais. 100%, vou repetir, 100% financiado pela Caixa Econômica Federal, com todas as garantias da Caixa e todas as garantias do Plano 100, tá? Você pode visitar o apartamento modelo decorado e vai morar agora, se você quiser, porque já tem pronto e tem entrega em agosto de 2000. Dá pra você se programar se você quiser. Então vai conhecer, são 3 dormitórios, 1 ou 2 vagas na garagem, 100% financiado pela Caixa Econômica Federal. O que você está esperando pra morar muito bem no que é seu? Pagando em 100 parcelas, totalmente financiado pela Caixa Econômica Federal. É o Világio de Verona esperando você de segunda a segunda, com o plantão das 9h às 19h, na Avenida Celso Garcia, 5885, no Tatuapé. Incorporação e construção, roça e residencial, vendas Itaplan, o telefone é o 8100. Não vai perder, vai morar agora ou morar em agosto e pagar em 100 parcelas, totalmente financiado pela Caixa Econômica Federal. O Világio de Verona te esperando é o Plano 100. Não perca. Não perca. Não perca.